E Shazam! Opa, e aí, gos! Tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E é o seguinte, mano, eu queria responder alguns comentários que é sobre meus vídeos de Clash Onde vai muita pessoa, muita não, mas tem umas pessoas que vai criticar demais Isso tá ficando chato, né? Mas relaxa, mano, eu sei que eu sou ruim, tá? Eu sei, eu sei, eu sei Quando eu sou Clash, eu sei que eu sou ruim Tipo, eu sei muito bem que eu sou porque eu tenho muita partida e tô na arena baixa Tem gente que é level bem mais baixo que eu e arena bem mais alta Então eu sei que eu sou ruim, não precisam ficar falando Tipo, eu sei, eu já falei em vários vídeos Tá, eu não... fazer o quê? Eu não... eu sou ruim, é um fato Então se você não gosta... Bom, cara, foi mal aí Mas infelizmente eu sou ruim mesmo Talvez um dia eu consiga ficar bom nesse jogo ou não, né? Vamos ver o que vai acontecer E outras coisas também Muito obrigado a todo mundo que tá me ajudando Cara, eu já aprendi bastante coisa Falaram pra usar esse deck aqui É um deck que eu gostei bastante Mas ainda eu tô preferindo usar esse Que é um deck que eu tô conseguindo ganhar mais Não sei por quê, mas... Eu não sei se é... Eu não sei porque eu ganho mais com esse deck do que com esse Mas com esse aqui, realmente eu ganho bem mais E é um deck bem mais... É um deck mais caro, se parar pra ver E eu consigo ganhar mais Meu único problema É torre infernal Quando eu pego alguém que tem torre infernal Deck bait Alguma coisa assim que vocês falam É um... Eu não sei como jogar contra É o único deck Que eu tenho realmente muita dificuldade É bem difícil de eu conseguir ganhar Mas enfim, vamos aqui pro vídeo Não esqueça de se inscrever no canal também Que é muito importante Eu vou começar dividindo O meu... Bárbara de Elite Pra um simples fato O cara vê aonde que ele vai Puxar aqui alguma coisa Beleza, ele tá com o bebê dragão lá Agora eu seguro meu zap aqui Pra ver o que que ele vai fazer aqui Talvez ele ataque... Servos Não, ele tá com o raio Perfeito Eu vou atacar... Nossa senhora Ele errou sem querer o... Ele errou o furacão sem querer Mas acontece, eu faço isso direto Por isso que eu não uso mais furacão Mas vamos que vamos Tá Eu vou ter que parar esse drag... Esse balão urgente com o meu zap Beleza, parei Agora... Tá, ele vai levar Mas... Tudo bem Tudo bem Ele vai levar Porque balão realmente é uma carta muito chata, mano E eu não tinha o mago na hora ali Pelo menos eu não percebi se eu tinha Não, não, não Mas cheio de papo e vamo embora aqui Já comprei já umas valqueirinhas ali Já tô mais feliz e vamo que vamo Ahn, deixa eu ver aqui Qual que foi, tá Eu posso fazer o mesmo esquema de novo aqui, mano Posso separar os meus barbos Meus barbarão de elite, meus barbão Ó meus barbão com barril Meus barbão tão brabo Hum, rapaz, eu não vou deixar esse barão dele me dar dano não Ah não, ele tacou esses foguinhos Hum, mas eu vou Ah não, perfeito, consegui destruir ainda bastante E eu dei bastante dano em ambas torres deles, mano Olha o que o bárbaro faz, velho Bom que dois bárbaros levam uma torre solo Um bárbaro quase Ah, ele tacou lá Vai ser Beleza, vou experimentar o log dele Ele vai conseguir levar isso aqui Se eu conseguir atacar isso aqui ele não vai levar Não, ele não vai levar Ok, meu balão vai chegar a tempo lá Pra dar um daninho na torre dele Vai, perfeito, mano Perfeito Chegou muito bem o meu balãozinho Eu acho que eu vou conseguir levar essas duas torres dele Perfeito, cara Nossa, deu muito bom esse combo Nossa, mano Cara, eu tô muito feliz Que esse combo realmente deu muito bom, mano Vou atacar isso aqui aqui E vou segurar Vou dar daninho ali Ele vai conseguir levar uma torre minha Isso é... Não tem como eu segurar O burst do balão é realmente alto Mas agora eu posso tacar meus barbos de elite Direto pra torre do rei dele Ele vai ter que começar a defender a torre do rei dele Ele não tem muita escolha o que fazer A não ser defender Porque se ele não defender, mano O pau vai comer pro lado dele, tá ligado? Então ele... Ele tem que defender, mano Ele tem que defender O que eu posso fazer aqui agora Hum, ele foi... Ele tacou ali... Ele tá tentando ruxar também aqui Eu percebi Ele não quer nem puxar outra torre em mim Nossa, ele gastou um log Parece eu jogando Atacava log sem pensar Vamos que vamos O que eu posso... Eu acho que ele vai tacar Foguinho Tá Vou atacar o Valkyrie aqui Se ele atacar... É, ele não quis... Eu achei que ia atacar também Exército de esqueleto Ele não atacou Eu vou atacar meu exército de esqueleto Apesar que eu gosto de segurar bastante exército de esqueleto Eu vou dar um zap aqui Porque agora eu tenho que tomar cuidado com esse balão dele aqui Não vai ser suficiente Pra levar E eu vou ter que segurar mais um pouco Eu vou atacar o meu balão aqui agora Porque agora ele vai ter que se preocupar bem E eu já vou ficar aqui, ó Já vou ficar aqui, esperto Tacou o mago Beleza, eu não vou conseguir dar um dano tão bom Hum, o que eu posso fazer? Eu vou... E eu já tô meio que... Acho que ficando doente de novo, mano Meu nariz tá querendo trancar Eu já tô com o aparelho Tá horrível pra falar Minha voz, ele tá... Olha Uma maravilha Mas vamos que vamos Eu vou começar a tacar o balãozinho aqui atrás E vamos ver o que que ele vai fazer Ele vai ter que defender esse balão Ele vai defender aqui Certeza Acho que ele não vai querer deixar Eu posso atacar o mago Pra fazer a defesa Se ele atacar algum tipo de servo Ele atacou a mosqueteira Eu não vou deixar essa mosqueteira dar dano Nossa, ele atacou mais... Ô louco, ele ficou bem agora, hein Ele ficou bem Mas eu vou destruir essa mosqueteira dele Ou quase, né? Não foi dessa vez Mas vamos lá Ele não vai conseguir me dar muito dano E eu tenho ainda os meus bárbaros de elite Que podem me ajudar em algumas coisas Eu vou fazer o mesmo esquema Eu amo fazer isso, mano Separar Porque eu consigo ver o que o cara vai fazer Mais ou menos Então eu sempre consigo ruxar alguma coisa Às vezes não dá certo Como agora que o cara Tacou o cavaleiro E pega certo Mas ainda eu quis tirar dele Isso aqui é muito importante Eu não tenho log Então eu vou usar isso aqui Pra já dar um grau ali E eu vou destruir Esse bicho com isso aqui Esse aqui vai ser o seu bicho pra torre E isso aqui, cavaleiro Não quero que ele danifique a minha torre Nem que seja um de dano Eu não quero E vamos que vamos Eu acho que eu posso Veitar de novo com o balão aqui Porque eu tenho zap Então se ele tacar mega servo Ou alguma coisa Eu posso usar o zap Pra ele dar menos dano, né? O zap meu Tá nível 8 Não mata Ele tá com mega servo Vou atacar aqui O zap Aí se distanciar Dá aquele Ah, ele não conseguiu dar aquele tapa maroto Mano, é muito chato Vou ter que atacar aqui, ó Porque o cavaleiro Ele vai chegar O cavaleiro Ele tanca Vai, magão Esse cara aqui Esse aqui vai ser difícil Ah, o cara colocou Essas construções Isso é o problema Essas construções São muito chatas, velho Por isso que eu tenho que Se eu dividir Eu não vou dividir dessa vez Eu vou ruxar Aqui Eu vou fazer o que? Eu vou pôr uma valquíria Ah, eu devia ter pôr uma valquíria lá em cima Ah, já sei Taca, taca, taca aqui Tirei bastante coisa do cara Eu acho que agora eu joguei mal Joguei mal Agora essa parte aqui Não fiz muito bem Não comei muito certo Esse cara realmente tá dando Esse cara realmente tá dando Algum tipo de trabalho Mas vamos atacar aqui agora Vou atacar o balão aqui em cima E vou atacar junto um mago Pro mago defender Eu tenho o zap Eu vou atacar o Ah, não Beleza Ai, o zap foi quase certo Caraca, mano Esse cara tá muito chato O que eu faço aqui? Eu vou ter que Não tenho escolha A não ser atacar esse aqui Vou atacar Esse meu barba de elente Aqui em cima Vamos ver o que ele vai fazer Eu vou atacar junto O balão Eu vou ficar seguro Nossa, mano Beleza Eu acho que eu vou conseguir levar Beleza Vou atacar aqui agora As flechas E minha coisa vai dar um dano Considerável ali em cima Eu vou atacar esse aqui Para o balão dar mais dano possível Beleza Não foi um dano tão alto Quanto eu pensei que eu queria ter sido Eu vou atacar meu maguinho aqui E vou ruxar Essa parte aqui agora Ah, beleza Mas eu vou atacar esse aqui Ah, moleque Vamos que vamos Agora eu vou chegar ruxando muito forte em cima dele E ele vai ter que tomar muito cuidado Eu vou atacar flechas Nossa, perfeito Flechas Nossa, ele tinha rainho ainda Mas não vai ficar assim Não vai ser tão fácil ganhar de mim, não Vou atacar esse aqui Vou defender isso aqui E vou ficar com o zap aqui Para qualquer coisa Vou atacar o zap Porque eu quero paralisar ela E dar um daninho Ai, quase Deu aquele daninho que faltava Nossa, mano Tá Vai ficar pela morte súbita Ele vai atacar alguma coisa Não, ele não atacou Ainda Vou ter que atacar aqui Ah, deu um empate, mano Olha só Ah, eu devia ganhar, mano Porque, ó As torres dele somaram mais dano Ah, isso foi injusto Vamos para a nossa última partida E vamos ver Ih, o que vai dar isso aqui Vamos lá Eu ganhei duas e empatei uma Tenho que ganhar essa aqui pelo menos, né Vamos ver o que dá para eu fazer Dá para eu ruxar balão para um lado E ver o que ele vai fazer Ahn Vai, eu vou ruxar balão Vou ruxar balão aqui E vou Vamos ver o que ele vai Eu vou atacar a horda de servo Ih, devia ter segurado 2.156 Falta aí menos de Falta aí 144 troféus Para eu passar para a Arena 8 Muito obrigado Se você está aqui, mano O vídeo foi esse Não esqueça de comentar aí Se você acha que eu devo usar Algum tipo de deck Que vai me ajudar Ou algumas Outras cards Que podem me ajudar A calterar Beleza? Um grande abraço Sky E claro Um beijo para quem quer Porque eu vou nessa Falou e fui Tchau